O Oblox vai entregar um item completamente bugado de graça, velho. E calma, a capivara já já tá chegando na conta de todo mundo. Vou explicar melhor pra vocês o que que tá acontecendo, beleza? Oi, que você é de boa, isso foi o Destroy, mano. E galera, no vídeo de hoje aqui, basicamente, eu quero falar com todos vocês, velho. Mr. Oi, cadê essa capivara? Eu tô ficando maluco, você falou que ela tá chegando. Cadê, cara? Meu Deus do céu. Calma, ela tá sim chegando, tá, velho? E também, o Innovation Arts, hoje a gente, basicamente, consegue mais um item de graça, tá, mano? É claro, se você tá seguindo minhas dicas, você já pegou, então, mais um item grátis ontem. E hoje você vai pegar um outro item grátis, vou explicar pra vocês o porquê, beleza? Então, mano, peço pra todo mundo, é claro, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar aquele likezão no vídeo, mano, pra tá me ajudando e também ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas, beleza? Bom, galera, o que que exatamente tá acontecendo? Cadê essa capivara, Mr. Oi? Vamos começar, então, da capivara, velho. Cara, um tweet aqui que me chamou atenção foi do Barra, né? Já se passaram alguns dias da Gamescom, mais alguém recebeu isso aqui e ninguém tá recebendo a Maria Cap, velho. Exatamente. E vocês devem estar com dúvida. Mr. Oi, e você? Você já recebeu? Você é VidStar, você tem todos os negócios. É óbvio que eu não recebi também, tá, galera? Mano, são muitos e muitos nomes, galera. É muito, mas muito difícil a gente, tipo, acabar já o evento e já ter recebido ele. Era muito, mas muito difícil, velho. Não é igual o item que deram na BGS de 2022, por exemplo. Se eu não me engano, também foi um Shouder agora. Eu só não lembro qual que era exatamente, velho. Eu não sei se foi um Shouder. Eu não lembro exatamente o que que foi, mano. Se era esse aqui, cara, mas era um código. Acho que era esses non-friend aqui pra falar a verdade, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu tenho que ler isso aqui. Bom, eu não sei, cara, mas eu só sei que, basicamente, né, a gente vinha no roblox.com.br e acabava liberando um item de graça. Eu tô achando que foi esse no-friend aqui mesmo, tá? Eu tenho quase certeza absoluta que foi, porque eu lembro de ter ido lá e lembro de ver isso aqui num cartaz. Ou eu tô muito louco, tá? Mas, basicamente, o que que era? Você vinha e resgatava ele no roblox.com.br e pronto. Ele já caía na sua conta direto, tá? Tanto é que eu só fui pegar ele depois que acabou o evento, mano. Muito, mas muito bizarro, tá? Mas, agora, a Maria Cap, né, mano? No caso aí, a nossa capivara brasileira muito da hora, cara. Mano, o que que exatamente vai acontecer com ela? Me história que ninguém recebeu ainda. Ou tem gente que já recebeu. O que que vai acontecer? Cara, são muitos, mas muitos nomes. Lembre-se, galera, que isso daí acabou vazando na internet. Então, por exemplo, até quem não é brasileiro, também conseguiu resgatar. Ah, sendo assim, muito, mas muito player deve ter resgatado. Eu acredito, mano, chutando aí embaixo, que mais de 100 mil pessoas resgatou isso daí, tá, mano? Não sei. Pode ser exatamente essa quantia, pode ser menos. Tem que ver, galera. Então, é por isso que eu falo. Esperem. Promete até semana que vem, até o final dela. Todo mundo já vai estar com ele. Me história, eu preenchi, mas não recebi ainda. E tem um amigo meu recebendo. Às vezes, você preencheu depois. Ou então, eles estão indo por ordem alfabética. Ou então, alguma ordem aí, cara. Então, só aguardar, tá, galera? Que bem provável que todo mundo vai estar recebendo ele no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo momento, tá? Assim, ó. Do nada vai aparecer na conta de todo mundo, beleza? Agora, falando de Inovation Awards, cara. Mano do céu, velho. Se vocês acompanham minhas lives no segundo canal, Mr. Oi 2, vocês, mano, estão ganhando muito, mas muito ponto. Hoje mesmo, a gente vai ficar com mais de 300 pontos. Olha aí, pra vocês verem, galera. Pra vocês verem, quem acompanha as minhas cal aqui é GG demais, tá, mano? Muito, mas muito GG, tá, velho? E curiosidade. Até hoje, eu não recebi minha bad de Daily Vot 1, né? Legal isso aqui, né, cara? Muito, mas muito legal, Roblox. Parabéns aí pelo ótimo trabalho com o evento, cara. Meu Deus do céu. Olha só, vocês podem ver que por uma burrada eu só tô com 227 pontos. Era pra eu já estar com 230 e hoje já pegar 240. Na verdade, 340 pra ser mais exato aqui, velho. Por quê? Porque se você acompanha, eu votei no Doors ao invés do Pig. Ah, mas Mr. Oi, o Pig é mil vezes melhor, não sei o que das contas. Então toma essa daqui, cara. O Pig está com 219 mil votos e o Doors 465 mil votos, cara. Surreal demais, tá, mano? Realmente, velho. No início, cara, curiosidade. Os dois estavam empatados. Do nada, o Doors deu uma reviravolta enorme, tá? E eu já sabia que isso aqui ia acontecer. Como que você já sabia, Mr. Oi? Se você acompanha minhas lives, você também vai saber, velho. No entanto, pra ajudar a galera que tá assistindo aqui esse vídeo no meu canal, eu vou já te falar qual que é a próxima prediction, que no caso é a Best Fashion. Deixa o catálogo Avatar Creator. Ele é o que vai tá ganhando, beleza? Então já tô te dando a dica de ouro aqui. Mas se você quiser ter certeza absoluta, cola lá na live, mano, porque lá eu explico melhor, tá? Agora, basicamente, tá, galera, parece também que o Roblox atualizou o evento e parece que mudaram alguma coisa aqui, velho. Eu não sei, mano. Que estranho, velho. Eu jurava que o Roblox colocou alguma coisa de novo nesse evento, cara, mas aparentemente não tinha nada, né? Ah, não, tem sim, cara. Olha só aqui, mano, ó. Ah, olha só, mano. Mais experiência que a galera tá teletransportando aqui do hub. Roblox Innovation Awards. Muito da hora, cara. Meu Deus do céu, velho. Que doideira isso aqui, hein, velho. Maluquice demais isso aqui, tá, cara? Bom, tem o Helper Bot aqui. Parece que tão mudando um pouco o mapa às vezes, né, velho? Tem um ponto de interrogação que mostra quantos pontos você ganhou, né? Quem você votou. Enfim, bem, mas bem legal mesmo, tá? E agora, se você é claro, né, acompanha minhas lives. Você já desbloqueou esse aqui, né, mano? Acho que todo mundo já desbloqueou. E hoje a gente vai tá desbloqueando este daqui, que é uma sainha bem, mas bem legal. Tinha gente falando que isso aqui era um cachecol, mano. Mano, isso aqui não é um cachecol, tá, galera? Ele vem aqui embaixo do seu personagem e fica como uma saia, tá, mano? É basicamente uma saia aí com um negócio aqui meio que de bruxa, sei lá, mano, as ideias, né? E tá lá, Roblox 90 Awards, e você vai tá podendo equipar. Já vou logo avisando. Isso aí fica bugado em skin, tá, mano? É bem bizarro, tá, mano? Bem bizarro mesmo. Todo mundo acha que tá querendo a coroa ou então a capa aqui, né, mano? O negócio aqui de ombro, tá? No meu caso, eu só quero até a coroa mesmo, mano. Assim que eu conseguir ela, GG, mano. O resto não vai importar se eu perder ou não, beleza? Olha só, eu entrei aqui no catálogo Avatar Creator justamente pra mostrar pra vocês esse item, o jeito que ele tá, tá? Vamos clicar aqui em catálogo. Pode clicar qualquer opção. Vamos colocar esse D aqui, apertar o Enter, mano. E tá lá a nossa saia aqui. Clique em try on. Ah, Mr. Oi, cadê ela? Ela já tá no seu personagem. É literalmente isso aqui. É sério. É literalmente isso daqui, tá, mano? Olha que bizarro, velho. Olha isso, mano. O negócio só fica parecendo que eu tenho uma bola aqui, cara. Olha que estranho, cara. Meu Deus do céu, não, mano. O Roblox é realmente Roblox, né, cara? Aí é óbvio que a gente vem aqui, mano. Sei lá, vai pesquisar o Homem aqui. Vamos ver se eu acho aqui basicamente o pacote da Bacon Girl, né, mano? Muita gente chama de Bacon Girl, outros chamam de Homem. Enfim, cara, eu só quero achar o pacote dela. Porque provavelmente... Mano, olha isso aqui, velho. Nem aparece, cara. Deve ser pra usar com a Bacon Girl, né, mano? No caso aqui não tá aparecendo nada aí, ó. Apareceu, mano. Vamos dar uma olhada. Meu Deus do céu, velho. Que jogo bugado é esse? Bora, velho. Bacon Girl, ó. Essa é a primeira aqui mesmo. Vamos ver se já vai, ó. Beleza, já foi. Vamos dar uma olhada agora se funciona isso aqui ou não, tá? 3, 2, 1, try on. Mano, nem assim funciona, cara. Que que é isso, velho? Mano, mentira que a gente tem que usar antro pra essa porcaria, velho. Caraca, mano. Nem com a Bacon Girl tá funcionando isso aqui, cara. Mano, não. Não é possível isso não, galera. Vamos pegar, sei lá, mano. Algum personagenzinho aqui, mano. Vamos pegar o mini personagem. Esse aqui deve funcionar. Não é possível, cara. Não é possível, mano. O item não está funcionando com nada, cara. Nem com o mini personagem tá funcionando. Ah, Mr. Pega um shib aí. Eu nem sei porque que eu tô usando isso, tá? Mas, pelo bem da humanidade, eu vou estar testando isso daqui, tá, velho? Vamos vir aqui em catálogo. Ó, beleza. Try on. Mano, nem tá funcionando em shib. Cara, pra que que vai usar esse item, irmão? Tá totalmente bugado o Roblox. Que porcaria é essa, velho? Meu Deus do céu, mano. Nem em antro tá funcionando, velho. Não, brincadeira isso aqui, hein, galera. Esse aqui funciona. Esse aqui é bem possivelmente que vai funcionar, ó. Esse aqui que não tem nada. Dá lá, viu? Esse aqui funcionou certinho. Mano, que personagem que tem o quadril desse tamanzinho, Roblox? Não é possível umas coisas dessa, não, velho. Realmente, mano, impossível esse aqui, tá? Então, o item de graça de hoje tá completamente bugado, cara. Pelo amor de Deus, hein, Roblox? Mas, enfim, né, galera? No entanto, o vídeo vai ficando por aqui, beleza? Espero realmente que vocês tenham entendido tudo certinho, bonitinho e cheirosinho, tá? Relaxa. A capivara já já vai estar chegando. Prometo até semana que vem. Todo mundo já vai ter recebido ela, tá? E agora, sobre os itens grátis aí do Novation Awards. Cara, tá meio estranho, tá? Tá meio um chapéu, não falei? Mas ele tá bem mais pra cima do que a cabeça. Tá muito estranho isso daí, tá, velho? Ah, me estranha pra equipar cabelo, não sei o que das contas. Sinceramente, eu achei muito estranho, tá? Mas fica da hora, às vezes, se você combinar ele com sua skin. Tem também, né, agora esse item aí que você não vai conseguir usar em nenhuma skin, cara. Literalmente nenhuma. Tive que usar aquela, sei lá, aquele bicho muito estranho pra conseguir funcionar o negócio, velho. Pra vocês verem que bizarrice que é isso, mano. Enfim, né, mano? Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e... Tchau!